Você sonhou com sapo? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com sapo. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Bom dia Elias, tudo bem com você? Eu sonhei que estava na casa de uma tia e primos e aí fizeram sapo frito para eu comer. Eu pegava um sapo inteiro, mas não conseguia comer. Estava comendo um pedaço do peito e falava que parecia peito de frango. Mas era sem sabor e eu não gostava e devolvia para a frigideira o sapo. Era como se fosse uma desfeita não comer o sapo porque todo mundo gostava. Mas mesmo assim eu devolvi o sapo para a frigideira. Tinha uns grãos de arroz grudado e eu retirei e devolvi. Bom, alguma coisa na vida desperta está causando repulsa para você. Porque os sentimentos que você teve nesse sonho não foram positivos. Então na vida desperta muito provavelmente está acontecendo algo que não é do seu agrado. O sapo frito pode representar experiência ou oportunidade nova ou desconhecida que você hesitou em abraçar. Tentar comer o sapo, mas conseguir comer só um pedacinho significa tentativa inicial de explorar esse novo aspecto, mas achar que falta satisfação ou prazer. Algo não veio de encontro na medida que você realmente queria. devolvê-lo à frigideira ali sugere uma hesitação ou insegurança em se comprometer com algo. Você não quer se comprometer totalmente com essa nova oportunidade aí. Possivelmente por sentir que seria desrespeitoso ou decepcionante para os outros. Você pode estar pensando demais no entorno. Cuide com o seu ego. Porque quando o ego está muito inflado, a pessoa passa a visualizar somente arquétipos negativos no seu entorno. Pode ser que você esteja preocupada demais com aquilo que pensam de você. Você pode se preocupar demais com o que as pessoas pensam acerca da sua pessoa, mas, na verdade, eles podem não se preocupar nem um pouquinho com você no fundo e no final. Os grãos de arroz presos podem simbolizar ali pequenos obstáculos ou detalhes que você encontrou ao longo de uma negociação ou de algum tipo de acordo. No geral, esse sonho pode sugerir uma relutância em se envolver totalmente com situações desconhecidas e também revela o seu desejo por experiências mais gratificantes. Bom, para você sonhar com um sapo, o sapo representa transformação. O sonho com um sapo frito pode simbolizar um processo de transformação na sua vida, onde você está passando por mudanças significativas. Pode também, a pessoa pode vir a sonhar com um sapo por uma questão culinária. Pode refletir uma necessidade de variar na alimentação com escolhas por alimentos que venham a trazer algo aí de novo. Pode também, um sonho com um sapo frito, representar a necessidade de mexer no cotidiano ali, na alimentação do cotidiano. Um sonho com um sapo também pode ser linkado a desconforto ou a aversão. É aqui que o seu sonho mais se encaixa. O sonho evoca sentimentos de desconforto, nojo ou aversão. Pode indicar que há algo em sua vida real que está causando essas emoções. Pode ser uma situação, um relacionamento, um aspecto de si mesmo que você prefere evitar ou fritar para lidar. Mas uma coisa você precisa entender. Alguns resquícios que você está sofrendo na sua vida atualmente, infelizmente, ainda fazem parte de uma sugerada, de uma coisarada espiritual negativa como a qual você se contaminou. Não é possível cortar os males e os seus efeitos da noite para o dia, de uma hora para a outra, abruptamente. Porque quando você se envolve com crenças traiçoeiras, com coisas espirituais negativas, o lobo imperde de ovelha, infelizmente, ainda que você saia daquelas frequências e entre em frequências verdadeiras e positivas, você pode ter que lidar com o desconforto causado aí como resíduo daquelas coisas lá que, além de não fazer o bem para você, agora deixam coisas para você resolver. E isso pode causar o mal-estar em você. Mas você precisa enfrentar com muito bom ânimo, porque é assim mesmo que a vida funciona. Importa é que você está descobrindo aquilo que você quer na sua vida. E nesse sonho você pode recusar esse prato. Você também está mais poderosa, porque você está podendo identificar aquilo que está acontecendo no seu entorno, você está conseguindo decidir por si mesma. Você não queria aquele sapo, não gostou e recusou, por mais indigesto, por mais deselegante que fosse parecer naquela ocasião lá. Na verdade, ele é um sonho mais positivo, porque você não engoliu aquilo que os outros colocaram para você engolir. Então, você está num processo de desenvolvimento interior, de expansão da consciência, você está espiritualmente sendo assistida também. Porque esse evento aí pode estar falando ali de muita aversão espiritual. Quando nós nos envolvemos com crenças, braço religioso, vertente espiritual, aonde lá atrás existem falantes negativas, escondidas, eles vem no nosso HD mental, remarcam, fazem uma bagunça e nós precisamos desdobrar tudo isso. Enquanto o HD mental não está totalmente reparado, o conserto não acontece no 100%, você precisa, sim, recusar certas coisas aí, lidar com certos desconfortos, você precisa ainda manter o seu estômago bem protegido. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca bem para todos indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã e divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pro seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.